Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da linda viva Crebrow. Eu sou Leandro Cafes e está no ar mais um Crebrow Life. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar na Sound Breeze. O Ode fala por mim em português e a legenda em inglês. O Ode fala por mim. 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 Cris Brown já liberou a pré-salvamento do seu álbum Breeze. O link está na descrição do vídeo. Lembrando que o álbum Breeze será lançado no dia 24 de junho. Então já pré-salvamento do seu álbum. Então muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Sound Breeze. Pense positivo. Pense que você pode e que você é capaz de coisas maiores. Deus está contigo. Acredite. Tchau. 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 Tchau.